Glória a Jesus, aleluia! Aleluia! Você pode adorar a Ele! Glória a Jesus! Seja engrandecido, Senhor! Você pode cantar assim conosco? Diga sim! E todo ser que vive, louve ao nome do Senhor E toda criatura se derrame aos Teus pés Ao som da Sua voz, o universo se desfaz E não há outro nome comparado ao grande eu Sou E mesmo sendo pó Com tudo o que há Em mim confessarei Canta, meu irmão! Que o céu se derrame Na Sua casa Levanta Suas mãos bem alto E adora a Ele, adora a Ele Canta! 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 Todo joelho dobrará Ao ouvir Teu nome, Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o Teu nome, Deus Teu santo nome Louvado seja o Teu nome, Deus Para sempre e sempre Seja exaltado Aleluia E todo ser que vive Louve ao nome do Senhor E toda criatura se declame Aos Teus pés Ao som da Sua voz O universo se desfaz E não há outro nome Que se compare Ao grande eu sou Reconheça isso E mesmo sendo dó Com tudo que há em mim Confessarei Que céu te derramba Aí na sua casa Levante suas mãos E adore a Ele Adore a Ele Com toda a sua força Diga Todo joelho dobrará Ao ouvir Teu nome Teu santo nome E todo ser Todo ser confessará Louvado seja o Teu nome, Deus Que céu te derramba Ai na sua casa Você pode levantar as suas mãos Nesta tarde E declarar que o nome do Senhor É poderoso O nome do Senhor A voz do Senhor Despedaça os céus Existe autoridade No nome de Jesus E é na autoridade No nome dEle Que nós declaramos Saúde Nós declaramos Saúde Como igreja do Senhor Nos levantamos Nesta tarde E declaramos Saúde 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 Ei A lava Seque-me Recebe Saúde 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 Oh Todo joelho dobrará Ao ouvir Teu Teu santo nome Teu santo nome E todo ser Confessará Teu santo nome Teu santo nome Existe uma presença aqui Presença essa Que eu não tenho dúvida De que está invadindo A sua casa agora Invadindo o seu trabalho Invadindo esse hospital aí Oh meu irmão Levanta as suas mãos Ao céu bem alto Onde você estiver Pra adorar a Ele Pra adorar a Ele Te damos honra Te damos glória Canta meu irmão Vai Parece que eu estou ouvindo você Adorando o nome do Senhor E na sua casa Levanta as suas mãos Em adoração a Ele E entregue tudo Diga Te damos honra Te damos honra Teu é o poder Teu é o poder Pra sempre amém E também me sedia Invadindo o som do céu Tua glória Você é o poder Ei És o alfa e ômega Início e fim És o ar que eu respiro Diga Tu és tudo pra mim Tu és Jesus Aponte pro céu meu irmão E declare que Ele é tudo Que você precisa Diga És o alfa e ômega Tu és Jesus E só Tu és Jesus Jesus Só mexe no Teu poder Eu convido você nesse momento Colocar a mão no seu coração